Então, os cristais são melhores, mais bonitos, maiores... É um bonito cristal de enxofre. É um vapor de enxofre, de vulcão, de cristalização de vapor. É como se você pega água, você tem líquido, sólido, enquanto gelo e gás. Então, o enxofre você tem uma forma de vapor e depois cristaliza. Resfria e cristaliza nos cristais desse jeito assim. O processo é bem importante. Todas essas pedras que não são no Brasil, eles são presentinhos nessas pedras ou como funcionam? É porque aqui nós estamos na escola de Minas. É uma escola da universidade. Essa escola tem 150 anos. Então, as pessoas, governos, pessoas, instituições doaram. Isso tudo é doação. Então, 90% dos minerais são brasileiros. Porque no Brasil tem os minerais e você pode mais fácil. Os alunos, tudo já tive. Todos eles foram no Brasil e para fora do Brasil e trouxeram amostras. Estados Unidos, Japão... Justo maravilhoso. Tudo. Todo mundo tem. Acho que lá está sur do mundo. Tem, está. Tem também. Nós temos estais. Nós temos estais aqui também. Então, tem de vários países do mundo. Mas a maior... É brasileira. . 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 Amém. 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 Amém.